Sargento, qual é o seu e-mail? É amorim.comguia.gmail.com E o nome completo? Meu nome é Franklin Roosevelt Cardoso de Amorim Franklin? Franklin Roosevelt Cardoso de Amorim Cardoso Amorim Exatamente Pô, esse nome não tem... Esse aí não tem dois iguais Obrigado Obrigado, Sargento Eu vou me afastar um pouco aqui Vê se melhora a cor aqui Oi, e o seu nome? O seu e-mail, como é que eu faço? Gilmar.messias.ifs.edu.br O e-mail? É o e-mail Complicado, hein? Ele tem um outro mais fácil Que é gilmar.lica.gmail.com Gilmar.lica. Liga? Liga L-I-G-A L-I-C-A L-I-C-A Ah, Gilmar Lica Gilmar.lica Lica Arroba Gmail.com Valeu, Gilmar Obrigado, professor E aí третьic Presidente Sônia Âu Trâ eventos